Olá, bom dia! Que a Graça e a Paz de Deus esteja contigo e toda a sua família nesse dia. Pela Graça de Deus, hoje vamos iniciar o estudo da lição 10, que estamos estudando esse trimestre, Tesouros da Verdade, Vivendo a Vida Cristã. Já estamos na quarta lição desse título e o título da lição de hoje, da lição 10, é a restauração do matrimônio. O texto de Isaías 58, 12, nos diz assim E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te a um reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. O texto inspirado da serva do Senhor, que trouxe nessa lição para nós, diz assim Houve duas instituições fundamentais no Éden, que não se perderam na queda, o sábado e a relação matrimonial. Quem quer que, por preceito ou exemplo, diminua o dever de guardar essas sagradas instituições, torna-se inimigo tanto de Deus quanto do ser humano e está usando a própria influência e os próprios dons que Deus lhes deu para estabelecer um estado de confusão e corrupção moral. No decorrer da lição, estaremos comentando mais sobre esse texto e tendo um entendimento melhor. A primeira parte da nossa lição, que é o tópico de domingo, diz assim Enquanto Deus criou o casamento e instituiu esta relação para que o homem e a mulher vivam felizes, Então, Satanás, ele tem como objetivo principal destruir as famílias. Hoje, o que nós estamos vendo na nossa sociedade? Famílias desfeitas, corações feridos, desilusões, decepções nos relacionamentos. Satanás, ele fica feliz com isto. A palavra de Deus, ela nos dá um conselho. Ela diz assim Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, se tem um momento em que o inimigo trabalha aqui nesse mundo, É quando o casal está unido, né? Então, ele trabalha para gerar contendas, para gerar conflitos e para que o nosso lar não seja um lar feliz. O texto aqui da nota enfatiza, né? Que à medida que nos aproximemos do fim do tempo, quando o povo de Deus se encontra nas fronteiras da Canaã Celestial, Satanás redobrará os esforços, como fez antigamente, para os impedir de entrar no bom país. Isso. E ainda no finalzinho da nota, fala que quais são os métodos que Satanás usa para trazer infelicidade para as famílias. Então, ele traz amizades mundanas, pelos encantos da beleza, pela procura de prazeres, diversões, banquetes ou taça de vinho. Ele tenta a todos a violação do sétimo mandamento. Então, Satanás sabe que quando há uma traição, né? Quando há, assim, uma ruptura da união familiar, e ele tem usado muitos meios. E os casais devem estar buscando de Deus força para que eles possam viver felizes até que a morte os separe. Como você estava falando, se houver uma separação, dificilmente o cônjuge permanecerá firme na igreja, né? Sempre que há a separação do cônjuge, também, futuramente, infelizmente, a gente vê uma separação da igreja. Como os mensageiros de Deus têm procurado impedir as punições causadas pela destruição da unidade familiar? No livro de Malaquias, nós temos aqui uma profecia. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. E eu, que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, amados, um detalhe que eu queria destacar. Malaquias, ele conclui a sua profecia com uma predição da vinda de Elias. Elias, nós vamos ver nos tópicos seguintes, que ele é símbolo da igreja remanescente. E Elias também é símbolo de um dos maiores reavivamentos espirituais da história. Por que que Elias, que essa profecia é importante? Porque um dos resultados da verdadeira conversão é o fortalecimento dos laços familiares. Então, por que que as famílias hoje estão passando por problemas? Porque os pais, às vezes, estão magoados com os filhos. Às vezes, o filho está magoado com o pai. Eu ouvi contar uma história de um pai que ele maltratou o filho injustamente. E esse filho, ele carregou por toda a sua vida aquela mágoa. E a gente tem visto que isso tem sido um dos problemas na nossa sociedade. Então, Deus quer restaurar esse amor do esposo para com a esposa, do pai para com os filhos. Nós precisamos entender também que tudo começa na família. Há muitas pessoas que querem mudar o mundo, mas nem mesmo tentam começar uma mudança em sua família. Há um texto inspirado no livro Orientação da Criança, página 489, que diz assim, O grande movimento reformatório que Elias profetizou deve começar na família, deve começar no lar. Na verdade, todas as coisas boas começam na família e se espalham pela sociedade, pela igreja e traz bênçãos aonde quer que formos. Quando temos uma família feliz, tudo de bom acontece em nossa vida. Amém. Que possamos lutar pela unidade da nossa família. Eu me chamo Liane Cais. Esse é meu esposo, Joséias Freitas. Muito prazer. Moramos aqui em João Pessoa. E estamos trabalhando atualmente no departamento de família da Associação Anobi. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.